Boa noite Rubem, Inês Coelho em direto para a Sporting TV. Em dezembro havia dois presentes para dar aos Sportingistas, sobretudo esta semana, há passagem à Final Four da Taça da Liga, conquistada hoje e também a liderança isolada. Perguntar se ficou, sobretudo, satisfeito com a primeira parte realizada pelo Sporting e se ainda há mais presentes para dar aos Sportingistas. Presentes, eu acho que todos os adeptos do clube querem presentes no fim do ano, obviamente comparar este ano com o ano passado, estamos em todas as frentes, estamos bem e, portanto, obviamente as sensações são diferentes, mas não há presente nenhum. Nós fizemos a nossa obrigação, que era ganhar o jogo. Gostei bastante da primeira parte, da segunda baixámos um bocadinho o ritmo, mas o Tondela também percebeu melhor os passos onde tinha que tapar, mas mesmo assim se olharmos para as ocasiões de golo, nós falhámos golos na cara da baliza e do guarda-redes e depois o golo do Tondela, que fica sempre uma sensação estranha no jogo, independentemente da vitória, foi também com ressaltos e a bola a saltar à frente e foi um bom golo também do adversário. Portanto, satisfeito, mas não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Uma pergunta sobre o Eduardo Quaresma. A perguntar como tem sido a semana a seguir a ter jogado com o Porto e também sobre os reforços, possíveis reforços de janeiro. A perguntar se é possível saber as posições dessas possíveis reforços. Eu não posso dizer as posições específicas porque depende muito também de onde podemos chegar. Nós temos um plano, nós olhámos muito, tínhamos certas posições que queríamos reforçar e depois há aqui uma dúvida grande, porque nós estamos a mudar um bocadinho a nossa forma de jogar e até eu tenho que ver que tipo de jogador nós precisamos mais, digamos assim, vamos tentar chegar a alguns, não só para agora, mas para o futuro. Um jogador polivalente, é o que eu vos posso dizer, que faça várias posições, porque é muito importante, nós não queremos um plantel muito longo porque temos que ter espaço para os Afonsos Moreiras e etc. mas não vos vou dizer especificamente, mas a ideia é reforçar com uma outra posição e com um jogador polivalente, digamos assim, que possa fazer várias posições para salvaguardar todas as situações. Em relação ao Quaresma, gostei da reação dele porque não se ouviu durante os treinos, o que é bom, ou seja, ele sentiu, se calhar as palavras do treinador e eu já o conheço e, portanto, com os pés bem assentos na terra. Hoje, simplesmente, nós fomos fazer uma saída a dois, digamos assim, ou a quatro e eu acho que o Neto tem mais condições para isso neste momento. Assim que passámos com o Quaresma, passámos por uma situação de saída a três e, portanto, teve a ver mais com o aspecto tático, também porque vamos ter uma pausa aqui de três dias e por isso é que alguns estão a fazer corrida e ginásio e o Neto não tinha jogado e o Quaresma tinha jogado, saiu até cansado e nós quisemos equilibrar quando começámos agora a treinar e preparar o Portimonense todos os jogadores que têm carga de jogo e podemos escolher toda a gente e estão todos ao mesmo nível. Foi mais por aí, não foi para mostrar ao Quaresma qualquer coisa porque ele mereceu, fez o seu jogo, treinou bem, entendeu a mensagem e ele tem que continuar a trabalhar. Mais uma pergunta? Em relação a Daniel Bragança, é o gol que marcou aqui? Perguntar-lhe, tendo em conta o histórico do jogador, a importância deste jogo para os níveis de confiança dele? Perguntar-lhe sobre a importância deste jogo que dá confiança ou não a Daniel Bragança? O jogo específico eu não sei. O que eu sinto é que cada jogo que ele faz é um jogo mais maduro do que antigamente, apesar de também estar a ter mais tempo de jogo mas já houve outras fases em que ele jogava, jogava muito bem mas eu não sentia a maturidade que ele tem agora. Eu já o disse na Flash, às vezes não só a quantidade de jogos ou ter épocas desportivas a jogar mas também estes precalços que são difíceis, eles crescem e ficam mais maduros como homem e depois demonstra-se muito no jogo. Também aproveitou para ganhar algum capital durante o tempo que teve parado e eu sinto isso no jogo dele. Portanto, o que eu sinto é o jogador, é o Dani muito mais maduro. Este jogo foi mais uma confirmação. E a verdade é que se nós olharmos para cada vez que o Dani entrou ou foi titular, principalmente foi titular eu não senti diferença nenhuma na equipa e, portanto, depende é das características do jogo. O Dani tem umas características diferentes, por exemplo, do Pote, do Morita, do Morton, do Dário mas sempre que ele joga eu sinto um jogador mais maduro e mais pronto para todo o tipo de jogo que tivermos. Portanto, todos os momentos são importantes para todos os jogadores. O Dani demonstra cada vez mais que está mais jogador. Mais uma pergunta? Gostava que classificasse a jogada do primeiro gol do Sporting. Em relação à jogada do primeiro gol do Sporting? A verdade foi muito bem jogado. Eu olho para a jogada, os posicionamentos estão lá, mas aquilo é tudo dos jogadores e é uma sorte realmente de treinar equipas grandes com excelentes jogadores e mérito completo dos jogadores, foi tudo ao primeiro toque, com muito talento e o Dani, a finalização do Dani, o passo de primeira acho que foi do Nuno Santos do Nuno Santos, o amortecimento do Paulinho todos esses momentos são importantes e eles merecem esse reconhecimento porque aquilo foi totalmente a capacidade dos jogadores. Obrigado.